Dessa vez a gente foi para uma viagem para Pérsia. E essa peça, gente, é uma peça que ela é estudada desde 2010 e agora ela está sendo relançada aqui em São Paulo. Essa é uma peça que fala sobre a vivência e sobre a poesia do Irã. E também sobre as pessoas que vieram morar aqui no Brasil como refugiados. Então tem várias histórias, várias particularidades que a gente não faz ideia. E também tem muitas similaridades com o nosso povo brasileiro. O pessoal da Companhia Sobre Vento, eles quiseram fazer essa junção mesmo. De nos perceber muito próximos, apesar de estarmos fisicamente distantes. E outra coisa muito interessante nessa peça é a mistura que eles fazem da música. Então eles trazem muita música de lá do Irã com a música brasileira. E é uma mistura muito gostosa de assistir. Além disso, as cenas são lindas. Todo simbologismo, todo cenário é concebido de uma forma muito poética. A peça é toda permeada com música o tempo todo. Vários dos atores ficam tocando instrumentos ao vivo e cantando com a gente. Além de ter um cenário incrível, gente, maravilhoso o cenário. E eles vão transformando o cenário no decorrer da peça. A peça segue em cartaz aqui em São Paulo. Já é a segunda vez que eles estão apresentando. Foi sucesso na primeira vez e tenho certeza que vai ser um sucesso novamente. Corre pra assistir, é pertinho do metrô. Não tem contraindicação. É de graça, é fomentado, vale a pena. É uma baita de uma experiência.